Eu apresento o professor, doutor, agora professor Pedro Cesarino, que fez mestrado e doutorado aqui no Programa de Antropologia Social do Museu Nacional. Sou uma orientação tanto no mestrado quanto no doutorado do professor Eduardo Mildi Castro e hoje professor da Unifesp, em São Paulo, no campo da antropologia da arte e Pedro Cesarino tem trabalhado desde o mestrado, sobre, vocês vão entender melhor o vídeo que ele vai nos contar, xamanismo, artes verbais, e xamanismo é artes verbais, mas com foco muito atento, muito preciso, sobre artes verbais e os processos de tradução, de interpretação e de tradução das principais artes verbais, no caso do povo de Linguapano, da Amazônia Ocidental, que são os marubos. Eu preparei algumas coisas um pouco gerais sobre tradução, na verdade mais sobre o meu trabalho com tradução, sobre a maneira como eu fiz, tenho feito, de alguma maneira concebo esse processo de tradução dos artes verbais, que são os marubos e etnografia também, mas o meu objetivo é que a gente, em algum momento, leia algumas traduções, escuta um pouco esses meus exemplos de textos propriamente ditos, então eu vou tentar ser o mais breve possível nessa apresentação geral, e aí eu também não sei muito bem em que pé vocês estão, o que vocês já fizeram, já leram, o Bruno me falou um pouquinho ontem, então, geral, do curso, do que já aconteceu aqui, então eu temo que em algum momento eu chove um pouco no molhado, farei algumas coisas que vocês já devem estar discutindo com mais propriedade, com mais profundidade e tudo, né? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu pensei, que eu acho que é razoavelmente evidente, mas não tão simples assim, são os trabalhos preliminares, o que envolve uma pesquisa voltada para a tradução de artes verbais, o retornamento, enfim, que são, evidentemente, todos aqueles contatos anteriores, os acordos prévios com o grupo, os pedidos de autorização, a maneira de se elaborar uma autorização e um acordo com o grupo com o qual você vai trabalhar, depois todos os processos de gravação, documentação, transcrição, os dilemas, a transcrição, o cartão já deve ter falado bem sobre isso aqui, enfim, todos esses processos anteriores que levam a algo, que te conduzem a, que te dão acesso ao material propriamente, ou seja, os cantos que você vai transcrever e depois traduzir, né? Essas coisas não caem do céu. Então, existe um processo de negociação com o grupo em questão para saber, sobretudo, se isso interessa a eles e como. Então, depois a gente passar, enfim, para as etapas propriamente ditas de tradução intralinear, né? De segmentação da língua e depois para a tradução livre, né? Que é sobre o que a gente vai falar mais aqui hoje, né? Uma tradução livre que pode ser concebida de duas maneiras, digamos assim, uma tradução literal ou uma tradução literária, né? A gente tem que discutir um pouco essa diferença entre os dois tipos de procedimento de relação com relação à tradução, né? Eu vou falar, então, detidamente sobre esse processo, né? Se vocês quiserem, a gente pode mostrar algumas, falar um pouco sobre como isso foi conduzido entre os Marucos, né? Mas eu vou falar, sim, eu vou me trair, vou falar, sim, de algumas etapas preliminares, né? Mais do que está em volta, na verdade, da constituição de uma equipe de tradutores, que eu acho que isso é fundamental. Como é que você forma as pessoas, como é que você reúne e como é que você escolhe as pessoas com as quais você vai trabalhar, né? Em campos, como é que você vai trabalhar com o povo indígena, por exemplo, né? E aí, depois disso, a gente passa aos comentários mais retidos sobre os textos propriamente ditos, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei trabalhando com essas transcrições com jovens bilingües falantes, né? Duramvala, né? Como é que se chama? Duramvala, né? Nós temos aqui uma falante, uma maluga, de verdade, né? Eu sou um falante por limitação, digamos assim, então, é ótimo isso, porque a gente pode trocar ideias, né? E ela pode me corrigir se eu estiver errada, principalmente, né? Então, eu comecei a trabalhar com jovens professores que falavam português e marugo. Eu sentava numa coisa bem braçal, sentava do lado deles, a gente gravava, fazia as gravações, eles transcreviam as gravações no meu caderno e eu, cada lado do lado, copiando palavra por palavra, né? No momento em que eu ainda não sabia praticamente nada da língua, né? Só o que eu tinha lido de artigos sobre outras línguas por ano, tá? Então, isso levava um tempo e uma paciência, assim, absolutamente exaustivos dos dois lados, né? Porque os jovens, para os jovens, isso é uma coisa muito penosa, e para mim também, né? Mas, de toda forma, era a única maneira possível de aprender, para mim, de aprender efetivamente a transcrever, né? Essa língua. A gente trabalhava num contato com a materialidade escrita da língua, de maneira como os próprios marugos escreviam, né? As gravações, né? Depois de um tempo, comecei a aprender a transcrever sozinho, né? Sempre com uma margem de erro, isso até hoje, enfim, é uma coisa... Na ordem de uns 30%, que é razoável, né? De margem de erro. Ah, 30% de margem de acerto. É, 70% de acerto. Em 20% a 30% de erro, né? E também comecei a traduzir essas transcrições, né? Porque eu só faço transcrição, depois traduz com os jovens, esses jovens professores, bilínguos e outros homens de meia idade que falam em português, mas não, em princípio, com os próprios cantadores, os narradores que são monolínguos, que só falam numa língua, né? Depois que eu comecei a produzir algum material através desse método, ou seja, com os professores de línguos e com os homens de meia idade que entendiam algo de português, mas que não eram necessariamente os cantadores, ou seja, depois de praticamente um ano de pesquisa assim, ou um pouco menos, eu percebi que todas as traduções estavam completamente erradas. Elas não funcionavam, não serviam pra praticamente nada, né? Serviam pra isso, pra gravar contato com esse primeiro exercício de escrever a língua, né? Enfim, foi depois, com o aprofundamento do estudo da língua e com a ajuda da Bruna pra entender um pouco, pra descrever as morfenas e tal, que a coisa começou a se tornar um pouco mais clara, né? Aí comecei a adaptar um pouco as soluções da ortografia dos missionários, mas sem modificar muito a maneira como os próprios Marumbus usam o Marumbu nas escolas, etc, né? Que era pra criar muita confusão. E, sobretudo, eu modifiquei a equipe de trabalho, né? Eu elegi uns três ou quatro tradutores bilingües com os quais o trabalho era mais produtivo, ou seja, eram aqueles que eram de fato próximos das atividades xanamísticas dos pajés, que eram de fato envolvidos nos cultuais, na vida ritual maruna, né? Coisa que nem todo mundo é envolvido nisso, né? E isso é essencial, a gente vai ver um pouco daqui a pouco o porquê, né? E, sobretudo, gente que tinha habilidade e gosto pra traduzir, né? A gente que fosse, de certa forma, confiável pra esse tipo de trabalho, né? Que não se enganasse, que, sobretudo, não acabasse trazendo soluções que são melhores pro trabalho, né? Então, esse já é um grande risco, um grande problema do trabalho de tradução, né? Saber com quem você tá trabalhando, né? Porque é um arubo, necessariamente, que ele é um bom tradutor e uma boa pessoa pra fazer esse tipo, é um falante, um arubo, sobretudo, né? Porque é um falante bilingüe, fala bem português, né? Que ele é capaz de traduzir as artes verbais. Então, eu não tô falando da língua cotidiana, né? Porque as artes verbais, enfim, como a gente vai ver, vocês já devem saber se já são outros 500, né? Então, na verdade, o que você começa a ter que fazer é entender os seus tradutores, traduzir os tradutores, a gente traduzir os cantos, né? Saber em que medida aquilo que eles, as interpretações que eles mesmos trazem sobre as artes verbais são confiáveis ou não, né? Isso tem que ser feito com gente que gosta do que entende do assunto, né? Do lado de lá, certo? Os malubos estão no Vale do Javali, que é, acho que se me engano, a segunda maior área indígena do Brasil, na fronteira com o Peru. Eu tô falando especificamente dos malubos blocos do Ituí. Os malubos estão divididos em dois rios, no Puruçá e no Ituí. Eu trabalhei com as comunidades do Ituí, sobretudo com as de Alegria Vida Nova e Paraná, né? Eu trabalhei no Puruçá, muito embora, no final da pesquisa, eu tive contato com alguns chefes do Puruçá. E é um povo pano bastante interessante, porque, de certa forma, os malubos ficaram um pouco protegidos da grande área de exploração da borracha, que é a área do Vale do Jiruá, que é muito próxima das redes malubos, mas que os malubos ficaram, né? Travavam contato com isso através de intermediários, não diretamente. Então, isso fez com que, de certa forma, o sistema ritual e a vida nas malocas ficasse um pouco mais protegida, né? Dessa reconfiguração violenta que aconteceu ali no Vário do Jiruá, onde estão os Caxinawá, Ionawá, a Catuquina, entre vários outros povos planos e a Arauá. Você chegou lá e havia... os malubos escreviam? Os malubos já escreviam, já tem a Missão Novas Tribas do Brasil lá desde a década de 50. Até onde eu sei foram eles que criaram, que estabeleceram uma ortografia. Eu não sei se antes disso já tinham alguma ortografia, eu imagino que não. E essa ortografia é feita, sobretudo, pelo que fiz, né? Da Missão. E ela é adotada na escola, é adotada pelos malubos, tá? Eles não têm um acordo absolutamente consensual sobre essa ortografia. Eles não disputam entre si. Como eu não sou um especialista no assunto, então eu não mexi muito. Eu usei, mais ou menos, a ortografia que estava lá já e adaptei algumas coisas que achavam que não funcionavam bem para a transcrição dos cantos das narrativas com as quais eu trabalho, tá? Mas já tinha isso. Isso já existia lá. O que não existia era um estudo linguístico aprofundado. Eu tenho uma tese da Raquel Costa, feita aqui no Museu Nacional de Mestrado, uma aceitação de mestrado que dá um esboço geral da língua, depois uma de doutorado de fonologia bastante específica sobre um assunto determinado, um aspecto determinado da fonologia maru. E só. E um outro documento produzido pelos missionários. Então, eu tive que suprir várias lacunas, ir atrás de outras gramáticas, as pano, para tentar entender, aplicar questionário, enfim, fazer da maneira que eu conseguia encanto. Eu não cheguei lá com uma gramática escrita, pronta ou razoavelmente avançada. Então, as minhas bases foram mais o trabalho da Pilar Valenzo Ello, com o Chipibo, do David Fleck, com o Maticesse, da Helena Camargo, com o Caxinalá e outras coisas que eu achava por aí. Mas essas três foram as principais, os principais estudos linguísticos de outras linguísticas das quais eu mostrei de ser. Todos os maruvas escreviam, escrevem? Não. Há os escribas no maruva? Há escribas, digamos assim. Os velhos cantadores não escrevem, com exceção de um. Um bom trabalho aqui. Tem uma relação escrita em maruva. Os jovens professores escrevem com uma boa desenvoltura em maruva e com uma desenvoltura razoável em português. E os homens de meia-idade escrevem mal. De 40, 50 anos escrevem mal em português, falam português razoável e também não escrevem muito em maruva. Mulheres e crianças, algumas, poucas mulheres escrevem, as crianças falam por mim. Você entende com o tradutor confiável e com o tradutor não confiável? Simplesmente o seguinte, você fala, o fato de nós sermos falantes de português, não quer dizer que você está necessariamente habilitado para traduzir o grande sertão veredas, o que não é minha esposa. Você precisa ser uma pessoa que entende algo, tem alguma familiaridade com a literatura para se propor a traduzir aquilo que na nossa cultura é erudito. digamos assim, os marus, qualquer outro povo indígena, especialmente no caso dos marus, que tem gêneros de artes verbais super complexos, vou falar sobre isso daqui a pouco, consolidados, não é todo mundo que entende do assunto mesmo. então, apesar da boa vontade, da proficiência em português e em maruva, tem muitos deles que não entendem os cantos, não entendem as narrativas, não entendem o que os canchinchô falam. e outros que entendem melhor, e outros que entendem mais ou menos, e aí a boa vontade do tradutor pode acabar sendo arriscada por te oferecer soluções para coisas que ele imagina que valem para você, que é um estrangeiro, um branco, que não vai entender direito essas coisas, mas que não valem. então você tem que saber aos poucos com quem que você está trabalhando e como é que eles mesmos pensam e vivem entre si na transmissão do conhecimento dito especial ou virtual, etc. é um tema raramente considerado e discutido, os tradutores, quem são, eles aparecem, eles podem ou não ser escolhidos, qual é a negociação que a sua escolha. que a sua escolha é um tradutor indígena, que também é um tradutor indígena, que também é uma política do tradutor. Ela tem que tentar ver as coisas do lado dos tradutores indígenas. Talvez será interessante ver exatamente isso. O que é o tradutor indígena? Como que alguém se torna tradutor? É isso, é esse o ponto que eu estou... Geralmente, o que eu vou contar é que o tradutor indígena é um meio instrumento, na maioria dos casos, e é uma figura secundária, até quase invisível. Eu acho que o tradutor indígena aí é o interlocutor, e foi isso que eu comecei a criar, ao longo do trabalho, eu comecei a criar pontos efetivos de interlocução, não uma pessoa que estava simplesmente aí prestando um serviço pago ou não, certo? Aos poucos, o que aconteceu foi que se formou, mais do que uma equipe, se formou uma espécie de comunidade de tradutores, entende? As pessoas que gostavam de trabalhar comigo, que entendiam, e que também explicavam o trabalho para os outros, eles se tornaram interlocutores, porque, ao longo desse processo, eles também passaram a me traduzir, evidentemente, e pegar de mim aquilo que interessava para eles. E esse é um processo que não terminou, que continuou acontecendo. A ideia agora é que eles façam mais isso do que eu, que eu seja o tradutor deles do que eles, os seus, os tradutores. E mais, como eu disse, isso é totalmente, é impossível trabalhar efetivamente com uma equipe ou com uma comunidade de tradutores sem que você tenha um conhecimento da língua razoável, porque nada substitui a sua própria compreensão, as suas próprias soluções de tradução, etc., etc. Por isso que é um trabalho de interlocução, não de... de uso. É claro que isso não quer dizer que você não deva e não possa pagar o trabalho de tradução efetivamente em vários momentos. Por exemplo, quando você tira as pessoas da aldeia, vai para a minha cidade trabalhar para o computador, que eu não tinha computador que trabalhava em uma aldeia. mas o vínculo tem que ser um pouco... tem que ser um vínculo... tem que ser um bom, que seja um vínculo, que as pessoas estejam envolvidas num projeto que seja de todos, não um projeto unilateral, não um projeto sobre... É isso que foi, aos poucos, se ajeitando ali. As empresas começaram a entender que o projeto era também deles, de documentação, das artes ferroais, etc., etc., de onde a coisa caminha agora. A gente vai ver daqui a pouco por que é importante esse encontro, essa seleção dos tradutores que, de fato, se interessam por traduzir, que têm habilidade para traduzir artes verbais. Mas o que aconteceu, na minha experiência, é que, em determinado momento, apareceu uma figura que foi uma figura determinante, sobre a qual vou falar, que é o Robson, que se transformou na equipe, que conseguiu fazer uma pessoa só. E por que eu estou dizendo que esse trabalho de tradução tem que ser um encontro entre pessoas, um trabalho de interlocução efetiva, e que esse trabalho, de certa forma, não acaba nunca, especialmente na versão indígena, dessa ideia de encontro. A gente pode cancelar, a gente acha que a gente é capaz de cancelar uma relação. A gente fala, ah, não, já acabei de trabalhar com vocês, a pesquisa se encerrou, ponto, aqui. Mas, para o lado de lá, esses vínculos não se encerram assim tão facilmente. No caso dos marubos, do xamanismo marubo, eles o tempo inteiro comparavam o nosso trabalho de tradução, que eu fazia com essas equipes, as relações que eles têm com os próprios espíritos, no caso dos xamãs, dos rumaias. Você sempre tem um... Alguém, os xamãs, os rumaias, aprendem através de duplos, os espíritos, que ficam juntos deles, que assopram as coisas no ouvido, ou que passam, transmitem os ensinamentos para eles. É uma expressão que eles usam bastante. Chinan, antinanã, é ligar pensamento com alguém, é se relacionar através de pensamento com uma pessoa. É isso que define o processo de transmissão no próprio, na lógica do xamanismo marubo. Então, esse tipo de relação que um xamã entretém com os seus lucros ou com os seus espíritos, é o tempo inteiro comparado a relação que eu, aos poucos, comecei a criar com eles, com essa equipe mais restrita e mais selecionada, as pessoas que trabalhavam comigo. Eles falavam, é igual você, você vem de outra terra, vem para trás e fica aqui, escutando o que a gente fala para você e traduzindo, conversando com a gente, ligando o pensamento. É a mesma coisa que os espíritos fazem com os rumaias. Os espíritos também são pessoas que vêm de longe e ficam aqui, ligando o pensamento com a gente. Então, de certa forma, isso, quer dizer, o trabalho de tradução era muito mais do que ficar sentado, transcrevendo, anotando coisas em caderno ou no computador. Ele não implicava em participar de todos os cultuais, de tomar iahuasca, de cheirar a pé, de comer junto, de tomar banho junto, de dormir junto, de formais. Isso que eu estou chamando de uma comunidade de tradução. e além da comunidade cotidiana, digamos assim, da aldeia, você tem que se aproximar efetivamente dos paginais. No meu caso, eu ficava longas temporadas lá, eu tenho que ser, então, abstinência sexual, mudança de um regime militar, mudança de substâncias envolvidas no ritual, chamando-lhes, tudo isso contribuía de um modo absolutamente essencial para que você fosse entendido como alguém que é capaz de traduzir, de acessar, de conhecimento, e, portanto, efetivamente, de conseguir partilhar, conhecê-lo, outros, mas trabalhar, e, portanto, eu não sei se isso está muito claro, mas talvez vai, talvez, mais para frente, mas é isso que, de alguma maneira, eu acredito que eu estou passando para uma maneira como a gente tem duas teorias da tradução em choque aqui, a nossa teoria, os antropólogos, que a gente estuda em um curso como esse, eu não vou falar muito disso aqui, e a teoria do local, imagina que os marugos também tem uma teoria da tradução, para que eu entendesse o meu trabalho de tradução, precisava entender como os marugos entendem o problema da tradução, que é um problema absolutamente central dentro do sistema de transmissão do conhecimento chamanístico, que se passa e se dá através disso, da sua progressiva familiarização com esse campo amplo de agentes, de denunciadores, de interlocutores, que estão envolvidos na, na, no chamanismo, uma lua, ou seja, os patatas, os yuxingos, os espíritos, os duplos das pessoas. Se der tempo, a gente vê um pouco mais disso para frente, mas a ideia era ali que o meu próprio duplo começasse também a se transformar, para que eu, Pedro, fosse capaz de entender aquilo que eu traduzi, transcrevi e traduzi. Vaca, foi bom. Hã? Vaca. 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 Tá? Então, como eu disse, voltando à coisa da equipe de trabalho, eu também precisava me transformar, para que esse equipe de trabalho funcionasse. eu acho que isso, para mim, pelo menos, foi absolutamente essencial, e foi essencial para a compreensão da filigrana dos textos, como a gente vai ver no Edson, não é só os textos etnográficos, que isso é de fato uma coisa que tem reflexos na técnica da produção. Enfim, como eu disse, eu também não trabalhava, não sei se eu disse, mas não trabalhava com interlocutores, com tradutores, que tem um trabalho que tem uma consciência, digamos, linguística da língua maru, como no caso das pessoas com as quais dos interlocutores da Bruna, que começam de fato a se transformar em tradutores profissionais no nosso sentido, no termo, no nosso sentido, ou seja, eles começam a entrar no nosso campo de teoria da tradução e de técnica do traduzio, ainda que eles já tenham o campo de lá, as próprias teorias da produção, no Curiculo, no caso do Maruco, o Maruco ainda não entendia muito bem o que é um locativo, entendiam, assim, claro, realizavam, fazem isso, mas essa consciência metalinguística não é uma coisa que eu comecei aos poucos a colocar alguns elementos disso, especificamente no caso do Robson, a Bruna Anta que foi essa figura que se tornou o principal dos dois interlocutores, por quê? porque ele é um professor bilíngue, um dos melhores professores do alto virtuí, ele já tinha trabalhado com tradução com os missionários quando ele era adolescente, depois ele começou a virar pajé e aí se afastou dos missionários, portanto ele já tinha uma experiência e ele é pajé. e ele é interessado no trabalho de tradução, de transcrição, de documentação, etc., de, digamos assim, de transferência de tecnologias, de pegar as nossas tecnologias todas de documentação, etc., de fazer para lá, de transformar esse projeto e estender a coisa. Então, ele se transformou de fato numa figura mais próxima do trabalho que nunca deixou de contar também com a presença dos próprios cantadores da versão do canto X, por exemplo, que eu estava traduzindo no determinado momento, então você tem o sujeito que é o autor daquele canto em primeira instância e o seu tradutor preferencial, no caso, o Robson. Quando não tem... O Robson se transformou numa única pessoa que conseguia fazer tudo isso sozinho sem ter necessariamente o cantador autor da versão original, porque o Robson sabe, conhece todos os cantos, todos os... A gente vai falar agora daqui a pouco sobre o da onda, uma descrição rápida e geral sobre os gêneros, os ditos gêneros das artes verbais malucas. Enfim, ou seja, ele tem todo esse conhecimento, tem o conhecimento português e tem interesse também em algum conhecimento português, análogo ao conhecimento que eu tenho maluco, de um estado casalcoente similar. E também é uma pessoa interessada e envolvida nesse processo todo de documentação, transcrição, tradução, publicação, circulação e de reflexão sobre, sobretudo, sobre o processo de circulação e de, enfim, do reconhecimento tradicional que eu começo a fazer ao chegar e interferir nesse contexto da situação. tem essa distinção óbvia das artes verbais e da língua ordinária ou cotidiana. O trabalho que se faz sobre uma não é idêntico que se faz sobre outro registro, trabalhar com a língua falada, cotidiana, não é a mesma coisa que trabalhar com as artes verbais, muito embora uma coisa necessite da outra. no caso do maruco artes verbais que já devem ter visto isso, a ser grosso modo trata-se de uma elaboração dessa linguagem ordinária, cotidiana, de uma dobra da linguagem cotidiana sobre si mesma ou algo em direção àquilo que a gente poderia chamar de arte ou de poética, ou seja, a necessidade de que a língua seja elaborada e distinta da língua falada. E por que o antropólogo diria que você está pressupondo a noção de poética que é uma noção estranha às marus? Por que você chega lá com esse pressuposto? Quem diz que eles estão interessados nisso? Não sei o que, não sei o que lá. E quem diz que precisa fazer esse tipo de tradução? Você está estetizando uma coisa que não é, não tem esses fins e não sei o que, eu sei o que lá. A questão, e por que então fazer esse trabalho de tradução literária e não de tradução simplesmente literal que você encontra em 90% das antinografias nas quais as traduções são mobilizadas sobretudo para exemplos passageiros de outras teorias ou estão lá nas notas de quadapé os anéis ou sei lá. Bom, em primeiro lugar, se a coisa no campo original, ou seja, dentre os marugos, é elaborada, ela é elaborada por alguma razão. Certo? E se eu, ao transpor isso para o português, para o nível da pesquisa acadêmica, etc., interrompo esse processo de elaboração, alguma perda de informação deve acontecer nesse processo. Se uma coisa que era elaborada numa ponta deixa de ser elaborada no alvo, alguma coisa se distorce, digamos assim. Então, digamos que a tentativa de fazer uma tradução literária que não passa de um exercício, certo? Um exercício de pensamento e de criação também é, de certa forma, não só um respeito com a maneira pela qual a palavra é pensada e produzida na ponta, ou seja, uma origem e um papel com também uma maneira de produzir conhecimento antropológico mais acurado sobre uma situação que de cara se concebia como poética. Aí a gente vai ter que pensar como ela se concebia, quais são os termos possíveis através dos quais eu posso traduzir ou reinventar essa noção de poética para as artes verbais no alívio. Tem esses processos todos de transposição entre gêneros e entre intenções de um campo original para o outro campo que precisa ser levado em consideração. Tudo que está envolvido no trabalho de reinvenção das qualidades poéticas ou estéticas do original para o alvo do português de certa forma visa fazer com que a língua portuguesa se transforme a comode as particularidades ou as especificidades da poética maruga. Então, você tem todas as questões diversas tais como o paralelismo o ritmo a ordem constituinte da língua maruga que não é diferente do português e que no caso as artes verbais se privilegia de maneira a criar uma cadência ritmica se coloca sempre o verbo final por exemplo dos versos isso cria uma cadência absolutamente marcante quando você escuta o canto quando você tem o canto como é que você vai transpor isso para o português etc até a lógica de justaposição de imagens de construção de metáforas entre N e outras particularidades das artes verbais de maruga que você poderiam simplesmente desaparecer numa tradução prosaica não só no sentido do cotidiano como no sentido de ver ter algo que na origem tem uma métrica uma estruturação paralelística uma exposição em versos um texto em prosa corrida um parágrafo de prosa corrida que você encontra em várias traduções de narrativas de artes verbais amerídeas isso é um grande buraco negro no Brasil especificamente ou seja onde a gente tem uma ausência de um intercâmbio maior entre pessoas que estudam que estão preocupadas com tradução literária e etnólogos e linguístas pouquíssima colaboração nessa interface gera poucos estudos poucas traduções sobre o assunto e muita repetição de erros de ambos e de todos os lados envolvidos na história é muito desrespeito é muito desrespeito e também muito desrespeito e muito desrespeito sobretudo com os próprios com os indígenas que tem uma parte fundamental da sua maneira de produzir conhecimento no sentido obscurecível do que o seu símbolo enfim mas por que que essa elaboração poética que eu estou chamando de elaboração poética não corresponde só ao pressuposto meu sobre as artes verbais manú Marilyn Stratter que é um antropólogo aqui quase que você já deve conhecer dizia que a estética milanesa não é exatamente sobre a beleza mas sobre a necessidade de cumprir tarefas as coisas são estetizadas ou produzidas os corpos por exemplo de uma determinada maneira para que assim um ritual se torne mais uma ação mais eficaz eu diria sim mas ela se torna mais eficaz justamente porque ela é produzida de um módulo o tético ou poético certo só quando a linguagem se constitui dessa forma necessariamente dessa forma que ela se torna eficaz senão ela seria utilizada da maneira cotidiana isso seja do ponto de vista dos ensinamentos dos expressões por exemplo dos malignos fazem os velhos fazem os jovens passar um pito passar uma bronca você já tem o estilo da palavra da elaboração da palavra ou seja da persuasão das falas de chefe sem que ou seja do ponto de vista da oratória da ritórica seja também do ponto de vista da agência ritual propriamente dita relacionada ao xamanismo na qual a palavra é o veículo único indispensável para se lidar com a proliferação de duplos de reagentes e de espíritos que povoam cosmos a gente vai falar sobre isso daqui a pouco vou dar detalhes então a palavra não é eficaz se ela não for boa ou correta isso entre outras coisas ou seja essa é a adoração da linguagem que indica que o xinã que é um termo complicadíssimo uma missão complicadíssimo se traduzir que eu vou deixar o princípio assim o xinã de um cantador é firme maduro forte o suficiente para cumprir determinadas tarefas sabe-se que o xinã de uma pessoa é forte se a palavra é bem se o canto é bem cadeado bem posto xinã o pensamento a potência vital eu vou ler uma frasezinha eu acho importante ressaltar essas coisas do Graham do Townsley um texto que todo mundo já deve conhecer sobre os cantos dos Yaminawa foi publicado no ano no ano em 126 128 são dispensas ways and means of Yaminawa chamele do planeta enfim depois se alguém não tiver se interessar passa a referência a gente pega um é um artigo é um artigo saiu nessa no ano 126 128 Graham Townsley lá dos cantos enfim um dos artigos que foi bastante citado sobre tradução de cantos xamã dos pães nome o que? nome 1628 Graham Townsley Graham Townsley aí nesse artigo tem uma coisa enfim já foi citada por várias pessoas mas que é interessante que é uma passagem de um xamã Yaminawa sobre os foshuiki que são os cantos dos Yaminawa análogos aos shonki dos marudos os cantos que eu chamo de cantos argentivos os cantos através dos quais a gente faz coisas e ele fala assim na página 460 desse artigo com o meu koshuiki eu quero ver esse chamele cantando eu examino cuidadosamente as coisas a linguagem torcida me traz para perto mas não muito com palavras normais eu me esborracharia nas coisas com palavras torcidas eu circulo em torno delas vejo-as com clareza certo então essa é a linguagem isso que eu chamo de palavras de linguagem torcida eu acho que a expressão é traduzido do motocino em barulho seria tinamba tinamba e voiovana esse voiovana é uma língua comum ordinária como é que eu vou me arriscar a segmentar versos que aparecem com esse aspecto da língua dos antigos dos cantos se eu não tenho como eu posso mapear eu vou ver então isso há coisas possíveis entre outras línguas tentar levantar algum paradigma com os falantes ali mas nunca com uma base muito segura ele falou para mim que quando você está fazendo pagelança em cima de um que é tratado de um doente você não conheceu um determinado da doença aí você começa a lidar a criar um conceito que existe é que você tem que mostrar que você domina a língua você não pode falar qualquer língua ele tem que mostrar para ele você tem conhecimento com uma coisa assim por exemplo eu tenho conhecimento com essa cadeira como começou de onde começou então eu tenho que transformar ela mostrar para a pessoa que eu tenho conhecimento tanto na língua como eu tenho conhecimento com a dentro isso que ela está falando são os chonques a maneira de se conseguir por exemplo um chonque são os cantos não são só cantos de cura porque pode fazer isso para a professoria para várias coisas enfim deixa eu só falar um pouquinho se eu fosse de fato fazer um trabalho completo minimamente completo sobre as artes universais maluco eu teria que dedicar minha vida inteira para isso só para a gente ter uma ideia então tem alguns gêneros espero que a gente consiga chegar até chegar aos textos então tem os tsenki que são alguns as falas de chefe santo tsenki 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 a neta está linda é comprimento o mundo é mostrar que você você tem conhecimento com sua casa você está mostrando o kokaiki pode ser canto de criança de mim na criança o kokaiki é quando você está cantando um 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 as músicas dos brancos também o kokaiki o kokaiki o kokaiki ou os iniki que são os cantos dos eovã dos espíritos mas também os cantos pessoais que a gente o kokaiki quando você está é é é mais velho né que ele está ele encontra ele vai e entra em transe também é de o kokaiki é quando ele está é contando umas histórias longas é através do do kokaiki é mas não é o pagê que está contando é outra pessoa que está contando pode ser mais velho os iniki contando umas histórias longas assim quando ele está cantando sozinho sozinho ele tem o kokaiki e ele sabe que é o kokaiki e se for sempre tem alguém a responder a festa a festa esses dois enfim os iniki podem ser tanto dos cantos dos espíritos do kokaiki quanto você tem as narrativas míticas cantadas se você canta narrativa mítica sozinho iniki se você canta numa festa você tem repete uma sequência de versos todo mundo repete para aprender depois o cantador não sei e eu ia cantar de novo outro é sempre dessa forma mas são as narrativas míticas cantadas isso é uma coisa depois do chonk né que são os cantos de cura tantos que são usados para feitiçaria e várias outras coisas mas basicamente de cura ok eu trabalhei mais com esses três aqui eu não trabalhei com o kokaiki com esses dois míticos mas foi com o de servana também que é a fala de ensinamento aos ensinamentos sempre quanto a turma qualquer por exemplo eu tenho uma roupa alguém pergunta de que que é essa eu vou assim eu vou usar para sempre então festa seria sempre uma festa comemorativa não é necessariamente um canto eu posso complementar colocando cântico de saíte saíte é uma festa entendeu saíte não é necessariamente um canto eu tenho que colocar canto saíte alguma coisa assim para poder saíte é uma festa como uma naratina mas pode ser cantas narrativas históricas e isso é importante porque os maré cantam as narrativas míticas históricas ou a outros povos em geral narram só contam você pode fazer iona ou iona você pode cantar a mesma história sozinho ou em festa isso faz toda a diferença porque uma história pontada narrada que também é uma arte verbal adota outras formas de organização que uma história cantada aí ela passa a ser poética contada mas ela é netrificada ela tem ritmo ela tem um repertório de fórmulas poéticas que são as fórmulas que você usa só nas artes verbais e que você não usa necessariamente quando você conta uma história você conta sei lá uma yawati vo yawana yawana só conta histórias você canta yawati você está e muda o jeito de contar a história e enfim o Robson que é essa figura com o trabalho mas ele diz que ele já contou mais ou menos uns trezentos umas trezentas dessas narrativas 350 dessas narrativas eu atualmente tenho traduzidas em dias de ser publicadas umas doze só essas doze já deram umas quase quatrocentas páginas 350 páginas se eu fosse parar para transcrever todas essas trezentos narrativas eu ia virar uma coleção do tamanho dessa prateleira não sei do que é muita coisa são verdadeiros ciclos gestos míticos gigantescos só se você pegar a unia saída já é isso já dá pelo menos uns 50 páginas 60 páginas de canto só de canto no mínimo muitos deles dizem que esses campos não terminam você pode ficar uma noite inteira continuar no outro dia depois não vai parar então o que eu fiz e ando fazendo é simplesmente uma amostra muito diminuta da complexidade disso nada além disso a primeira apresentação geral da maneira como isso pode ser trabalhado por mim ou por outras pessoas por os maridos mesmo por você ou por quem quiser tá então vamos para o que interessa vamos vamos olhar um primeiro chão esse aqui na verdade é Yawashonka é um canto para trazer a teixada para dentro para perto da abeia eu só peguei alguns fragmentos só os primeirinhos para a gente ver eu peguei três exemplos para ver um exemplo de chão vocês verem isso que ela está falando já é isso que ela falou interessante por quê? porque essa divisão em gênero a gente está querendo achar gênero dividir a saída de chão de não funciona muito bem o que funciona para mim é mais o emprego de um mesmo estoque o mesmo conjunto de formas poéticas para esse fim ou para aquele fim para o fim da narração ou para o fim da gentilidade ritual da ação sobre alguma coisa nesse caso chão o que é que é esse é um canto um canto cantos de não são só cantos de cura por exemplo nesse caso você usa um chão para trazer os porcos das queixadas para perto da maloca então ele começa a chamando pelas chomas são os espíritos que ficam por aí com os quais são as primeiras do ano as mulheres da terra o ano é um termo que não tem tradução na relva da terra shoma está sentada mas shoma não é uma são infinitos espíritos então ele aparece com um nome no canto shoma o que eu entendo enquanto você quer que é uma pessoa que está entre vida e morte aí você tem que lembrar que ele é um amor é um amor ele foi alimentado pela lei tipo então ele tem que relembrar do início dele a vida dele então pelo que ele se ele tiver errado não se ele me me coloque toda vez que quando eu for tratar de um doente ou chamar alguém que venha ele tem que ele tem que lembrar que ele foi um um ser pequeno ele sempre tem que lembrar essa shoma aonde recomeça onde inicia então ele quando vai falar essa palavra chuma ele está como se estivesse trazendo mas você está falando de shoma peito? não eu estou falando de shoma enquanto eles vão cantar eles usam muito chuma então ele retravindo de novo de volta mostrando iniciando de novo então eles usam muito essa ele usava assim hoje é somente com o meu pai que eu falo que depois que ele morreu então ele usava muito o quanto ele o que que é shoma eu vou ele shoma assim tem shoma peito enquanto a gente fala aí tem o shoma pronto ele lembra da pessoa que você está cantando você quer reanimar a pessoa você transforma ele falando disso usando shoma enfim é interessante você está falando essa explicação por exemplo eu nunca tinha escutado muitas vezes eu escutarei ou não escutarei mas aqui e em vários outros as shomas são agentes são espíritos que são chamados o bispo a gente chamaria não vou ficar aqui até mais uma aula inteira só para dar conta toda na questão de espírito mas o ano as mulheres as mulheres as mulheres as mulheres que se estão na terra a shoma está sentada aliás as muitas são a shoma a shoma a sua força calma a shoma ali sentada calma a shoma ali sentada tem um pouco de uma vida então elas tem isso que é o poder delas chama ralo e sim ralo é você acalmar amansar o cachorro por exemplo ou náua bravo ou índio qualquer coisa sim é difícil de traduzir sim é força mas pode ser doença é quando você está sentindo do é algo que conhece assim mas pode ser a yuchi e sinca yuchi e sinca a bruma e sinca esse aqui forte vocês estão falando desse sinca é que sim tem várias formas você pode falar que uma pimenta e sinca ela é forte forte então tem mas isso aí é um poder que essa chama tem ralo e sim o poder de acalmar que é o poder que vai ser usado para acalmar as formas do mato e trazer eles os queixados e trazer eles para perto então a xomara e sim você está a xomara a ralo em em é bem ritmo para você ler você pode ler de qualquer jeito e talento você está lendo sem graça nenhuma não os talentos lêem assim não é leitura ou tem uma forma de ler e tem uma forma de meio de estar juntar isso em voz mais baixa que uma pessoa que está escutando mas vamos deixar isso de lado tá vamos lá tá enfim tem detalhes aqui que a gente poderia esmiuçar com com a maravilha ainda bem que isso aqui não está publicado ainda pelo de céu que é um corporado mas tá então essas as chamas estão aí chamas chamas não vou ler a parte em português senão fica com três chama a sua força calma chama alicentada caldo de tabaco calma do caldo bebe a chama alicentada ela bebe esse caldo de tabaco calma tabaco tem o poder de calma de amansar e com esse ela pega o vento desse tabaco e assobra o raul é um vento de um tabaco que tem o poder de acalmar certo de avançar aí elas estão ali no lugar e ele vai começar a chamar essa chama de onde elas estão vem mesmo vem mesmo ali vem ao lado do pé de tupum jató esse jató do lado assim como calma é uma coisa complicada que é um princípio que eu chamo de classificadores que a gente poderia discutir é que eu vou conversar daqui a pouco sobre classificadores no sentido linguístico no sentido ontológico variadores não é isso não é o que chama atenção nessa proposta de tradução de um jeito de falas a tradução de fato é um desafio enorme esses termos esses nomes compostos na primeira busca na tradução dizer opa tem nomes compostos aí pucum jató peixada jató tabaco calma não essa pergunta na tradução a gente acharia que é tradução de compostos mas aí tem uma espada de rodapé aí tem uma escolha tem uma escolha de tradução não é obviamente porque eu não quero entrar nisso porque senão não consigo a gente fica parado em cada detalhe assim mas só rapidamente as 22 de queixada jató não são monstros porcos pássaros não é isso são as queixadas da classe jató da sessão de parentesco jató rohoyawa assim como a gente rohoyawa 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 né não é um monstro que tem jeito de pássaro é um rohoyawa é onde ele está mostrando onde surgiu que ele é para ele lembrar que ele é então por ali viverem com sua força calma se não tiver de queixada jató no caminho para passar choma mesmo a jeita tem uma metáfora a choma faz o que ela vai as chomas vão fazer um caminho para as queixadas saírem desse lugar onde elas estão e passar a calma as queixadas com a força dela faz um caminho para elas saírem de lá e irem andando para perto da aldeia mas caminho não é caminho é rohoyawa no impara tá bem meu rohoyawa no impara no verso 24 né aí alguém escuta rohoyawa fala rabo de cobra só que rohoyawa não é rabo de cobra uma pessoa né vamos supor um tradutor falante bilíngue de maluco que não entende o substante chompe o caminho é o caminho não é exatamente o acólogo não é o rabo da cobra é o acólogo é nesse ponto é o chão de metáfora é aí que começam que vem os erros de tradução entende é nesse ponto nesse tipo de coisa que você precisa ter trabalhar com gente que esteja afimado no primeiro lugar que goste de fazer a coisa e que entenda disso então muitos jovens né entre os pessoal de 15 anos no começo traduzia isso rabo da ponta do rabo da cobra né rabo da cobra isso não fazia o menor sentido no canto não demorou para entender que isso era que eram metáforas especiais metáforas cristalizadas né de um repertório de fórmulas poéticas metafóricas que são utilizadas pelos que a gente ou pelos xamãs e que precisam de um trabalho gigantesco de interpretação de tradução para você poder entender o que ele quer dizer com as tais das palavras forcidas aqui tem outros exemplos entendendo o rabo de cobra é é um dos elementos até os aspectos os traços do movimento que são por exemplo aqui na página dos versos 31 e seguintes essa estrofe inteira é uma metáfora de novo para os caminhos simuosos esse pós de batata do rio se alastram os piralados dali do terreiro do terreiro de Puconjabó não são esse pós de batata de se alastra isso é uma maneira de falar de criar uma imagem dos caminhos que as peixadas que as peixadas vão fazer esse pós de batata do rio por exemplo o acancariche o acancari eu não sei exatamente qual é o acan eu teria que ser um ter um botânico uma pessoa especialista nisso ao meu lado identificar a espécie aí eu poderia colocar o nome digamos que eu colocasse aqui o nome efetivo da espécie real em português de o acancari mas poderia ficar horrível num verso de frequência do surgimento do trajeto do estabelecimento a um shogia a um bai a um exala que é a maneira como você pensa o surgimento dos corpos do mato aí depois você pensa o trajeto que eles vão fazer pensa com canto depois o lugar onde eles ficam pra onde eles vão essa mesma estrutura você pode usar isso nas histórias por exemplo uma harmonia os antigos saíram de um lugar aí eles foram percorrendo o trajeto ao longo do rio e depois chegaram se estabeleceram nas bandeiras nas cabeceiras pegar essa estrutura de surgimento do trajeto do estabelecimento pra atuar pra fazer determinadas coisas por exemplo pra entender entender barra mobilizar manipular os corpos do mato e trazê-los pra cá ou enfim entre outras possibilidades agentivas de emprego da palavra para um fim específico que por sua vez se diferenciam da maneira como essa mesma sequência do surgimento do trajeto do estabelecimento pode ser usada para simplesmente para amarrar uma história para contar uma história sem que essa narrativa tenha necessariamente um fim prático é o segundo exemplo antes disso deixa eu só fazer umas considerações aqui pontuais antes de entrar nessa aqui que parece besteira mas que não é você quer botar? não pode deixar você está vendo que tem diferença aqui entre essa aqui eu não pontuei o texto ali em cima o texto está pontuado deixei de propósito essa aqui você está querendo tem critérios que a gente pode pensar sobre em primeiro lugar isso aqui já é o segundo passo de uma tradução o segundo não o quinto na verdade e essa tradução com duas colunas a coluna à esquerda em maruva e a direita em português e a terceira na verdade a outra que é da glóse das metáforas uma indicação de que eu hoje poderia ganhar isso aí a terceira queixadas a interpretação da metáfora antes de chegar nisso eu tenho outro exemplo final que é o mais detalhado que trouxe que a gente discutiu aqui você tem que fazer a segmentação etc para o tempo que é o que está por trás dessa produção dessa solução aí uma vez que você chegou nessa solução você tem que decidir ainda se você coloca as primeiras letras em caixa alta ou em caixa baixa porque essas primeiras letras aqui são maiúsculas pontua ou não pontua que uso de pontuação você faz pontua original ou não pontua original pontua em português ou não pontua em português usa vírgula ponto final etc como é que você faz isso essa por exemplo é uma solução digamos assim ortodoxa clássica você pegar as traduções de narrativas assim de clássicas a ilíada a ogisseia a teogonia entre coisas outras você vai encontrar algo mais ou menos assim as letras iniciais servem para marcar o início dos versos tem de certa forma mais um sentido tipográfico do que qualquer outra coisa mas para fazer ficar interessante na visualização porque a pontuação é uma coisa a se pensar eu não gosto dessa questão de pontuado mas eu tendo a não utilizar porque a pontuação dirige demais a leitura do que aqui e em muitos casos se dá por sobreposição de imagens tem duas imagens sobrepostas ou mais e essa sobreposição de imagem que faz com que você crie o sentido é um ponto de imagem que faz sentido em uma versão em prosa por exemplo oeste agora os versos o fundamental dizer a versificação o fato da versificação é porque cada linha é uma unidade de ritmo entendeu esse é fundamental o primeiro que traz no dia foi você que fez a transcrição desse canto por exemplo as primeiras transcrições foi o marubo ou foi você foram os marubos junto comigo escreveu e transcreveu tudo direto entendeu não tinha nada aí eu falei olha vamos fazer assim o que vocês acham vamos tentar mas até tal é porque depende muito do qual foi a experiência prévia com a escrita como que foi usada como que foi transmitida uma série de fatores que é que é ter a ver que determina o uso da escrita por parte de isso não fui eu que reportei os blocos por exemplo o cabelo final ali com o imperativo o imperativo o final de uma estrofe a gente já estava em Pakam a Nuriati Karaman que é o comando certo que o cantador ele não serve para o interlocutor dele que são os espíritos auxiliares a Shoma certo esses são os imperativos que fazem a quebra das estrofes aqui certo aqui tem um a mim no verso 36 tem um no verso 40 aí 3 no final assim o ano onde tem ponto de interrogação e eu decidi colocar o ponto de interrogação desculpa a exclamação onde não precisaria porque o ano já é já é o já é o interativo certo não seria necessário mas para um leitor e esse sujeito é o ano é o ano é o sujeito é o interativo é uma flexão verbal no modo interativo mas para uma pessoa que lê isso aqui em português que quer dar uma olhada no original mesmo que ela não entenda para saber mais ou menos onde é que pode estar é interessante colocar o entendeu que é o é o deito com movimento centrípeto sem movimento no movimento está aqui na arte e pegar tá andando esse momento de próximo falante direção direção centrípeta direção já estou esquecendo as minhas próprias coisas que eu falei porque eu sempre dei o ano imperativo então venha logo para cá já é uma já é uma maneira de recriar isso para que isso faça um sentido e crie alguma produtividade poética digamos assim em português a tradução mais ou menos objetiva ou literal disso iria provavelmente para outro lugar certo? isso é pesarde? pegar 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 né para cá venha enfim vamos lá mas isso é vou lamentar mas isso é entendi é assim é provável que tenha vários outros erros desse tipo meus aqui ou dos dos do mas você está dentro do porque é versificação a versificação respeita as unidades de vítima da versificação oral de sete símbolas métricas isso é fixo essa divisão em diversos ela corresponde ao ritmo do original foi eu que é uma coisa totalmente arbitrária ela passa a ser arbitrária na medida em que isso segue uma convenção que a gente entende aí um outro problema longo então você coloca assim dessa forma você transforma isso em um monumento literário uma versão de tipo né tipográfica uma página que parece com os antigos poemas épicos não sei o que essa é uma outra discussão lateral né importantíssima mas aqui embaixo tem esse outro exemplo o que que eu quis dizer é isso? vai agora vamos no texto 2 que está aqui embaixo ah deixa eu ver se é isso ah bom você já deve ter visto fórmula né o sentido disso o que quer dizer fórmula estou usando isso aqui a pé a próximo da maneira como o Albert Lord usa isso em um livro clássico que chama The Singer of Tales Lord tá ele diz lá só pra enfim pra não ficar falando essas coisas estranhas fórmula é um grupo de palavras empregado regularmente sob as mesmas condições métricas para expressar uma determinada ideia ideia essencial certo isso é importantíssimo isso foi assim uma noção fundamental extremamente produtiva em toda a história recente né da um grupo de palavras de tradições orais e é isso justamente que não existe ou que não é necessariamente utilizado na língua ordinária cotidiana né quando a gente passa pra cá tudo é fórmula né tudo é um grupo de palavras empregado regularmente sobre as mesmas condições métricas né para expressar uma determinada ideia essencial que formam um acaboço né um arsenal de fórmulas que é partilhado pelos cantadores e transmitido entre as gerações aqui esse canto é um enfim uma narrativa a coimaivana que pode ser executada de uma forma seite né ou seja dessa forma em festa uma forma contada cantada pra ser escutada e ensinada nas festas né sobre a formação primeira do mundo a cena iniciada certo gente é que eu tirei a pontuação e o esquema é razoavelmente parecido com o esquema do outro surgimento trajeto estabelecimento se vira uma imagem através desses três esses três momentos né só que aqui isso não está assim mobilizado para fim nenhum para agência ritual ritual nenhuma específica isso está sendo simplesmente narrado né aqui não lá né isso já é outra coisa então começa assim a aventura da terra neva o vento se envolve com a névoa do céu e no redemoinho por si mesmo surge o chamado cana voã mas o chamado boa voã e o chamado coenvoã são mesmo eles os primeiros os espíritos primeiros aí do céu névoa plantado o caldo de tabaco névoa com o caldo de lírio névoa os caldos de mistura o caldo de lírio névoa o caldo de lévoa o caldo de lévoa salívoa cuspindo terra névoa fora para que ali fique de pé coenvoã mas o chamado cana voã então eles pegaram essas substâncias iniciais que estavam ali né transformaram a salívia numa coisa mais poderosa cuspiram e com isso se formou a primeira terra na qual os espíritos sentaram então tem uma cena de surgimento um movimento a partir dessa cena de surgimento e o estabelecimento no lugar né aqui a gente pode também parar para discutir cada detalhe dos versos e das soluções de tradução a minha ideia é que a gente fizesse isso mais com outro depoimento de tradução que a gente não tem essa proposta de tradução você tem uma 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 a língua alvo que se ele é um caso português é submetida a uma plástica não é uma plástica é submetida a uma extremização de suas possibilidades citáticas e citáticas morfológicas lexicais é que aquilo que eu mencionei na aula passada uma das teorias da tradução da corrente do estranhamento do estranhamento da não familiarização ou seja causar um estranhamento que é produtivo na língua para o leitor na língua alvo de maneira que ele seja ele seja provocado se se deixar provocar se deixar que essa provocação chegue a ele a tentar formar formar imagens possíveis a partir dessas fórmulas traduzidas poeticamente que deveriam ser provocações para a formação de imagens de imagens das de imagens que não explotar o um texto como esse, eu ainda preciso criar uma fluência em alguma forma de transcrever as imagens, além do ritmo, até o problema do próprio léxico, das imagens metafóricas, sobretudo, de maneira que isso não pareça uma coisa completamente impenetrável para um leitor, porque tem que ficar lendo nota de rodapé em vez de ver o texto. De qualquer maneira, tem que ser um leitor, não é um qualquer ou qualquer leitor, que não que consiga não se paralisar, não se paralisar no primeiro olhar. Isso exige do leitor. É um leitor de literatura, e não é qualquer literatura, é um leitor de imposição. Mas aí as pessoas já me disseram isso, mas você não está, então, lendo a velha crítica delidiana, então você não está transportando demais para o terreno da literatura, uma coisa que não sei o que, você fala, bom, sim, mas isso já é escutado como poesia lá, certo? Por exemplo, se isso é escutado como poesia, digamos que isso merece ser lido como poesia aqui, aí com todos os, enfim, com todas as tentativas e experimentos e dilemas que acontecem ao longo desse trabalho. Vamos só terminar de ler esse texto para a gente não ficar ali. Então, eles formam a terra, formada a terra-névoa, ali vão ficar juntos, pensam, formada a terra-névoa, depois que eles se cospem. Névoa, por quê? De novo, por quê? Não é uma terra nevoada, mas é a terra com imagem, essa terra dessa referência à névoa, na qual, se tudo é névoa, certo? É, punha o tabaco que tem ali, o tabaco-névoa, como se tudo que existisse aqui no Rio de Janeiro recebesse um classificador Rio de Janeiro em segunda, né? A água Rio de Janeiro, a mandioca Rio de Janeiro, o feijão Rio de Janeiro, tudo que tem aqui é Rio de Janeiro, né? Essa versão Rio de Janeiro comum. Então, no canto do céu aí, algum deles diz, no canto do céu muitos ainda flutuam, alguns dali mesmo já vêm chegando, no outro canto do céu, alguns ainda flutuam e já vêm chegando, os espíritos estavam todos ali flutuando, nessa névoa primeira e era preciso trazê-los para um lugar firme, para eles ficarem em pé, né? Assim dizem, então, com o invoando, mas o chamado canal voando, o caldo divide o névoa do caldo deve, e aos outros agarram, assim fazem. Então, na terra, ela leva formada, em seu terreiro, vão todos viver para lá a séria. Pronto. Essa é só a cena iniciada. No momento do surgimento, criou-se a terra, puxou-se os caras que estavam ali flutuando e eles foram viver na aldeia deles, na comunidade deles, no mundo assim, primeiro, claro. Surgimento, trajeto, estabelecimento. Depois disso, aí o canto vai embora para formar tudo, para formar as nuvens, para formar, para fixar o céu, para colocar os pilares que sustentam o céu para o céu não cair, para formar a cor do sol, os distintos tipos de nuvens, os distintos tipos de brilho do céu, os brilho do céu, toda a formação do mundo, propriamente, para que está na sequência de um canto que, novamente, poderia durar horas e ocupar páginas e páginas e páginas transcritas. Esse é um fragmento? Esse é um fragmento. De um inique? Não é um fragmento. Aqueles, os dois primeiros eram fragmentos. O primeiro chão que lata dos queixados continuaria até o momento em que as queixadas chegam e se tornam... E o outro também, o outro vai embora. Acompanhando toda a formação do mundo. Esse aqui não. Esse aqui é só isso. A solução aqui está com você, Ana. Olha só, lendo... Lendo... Flor de tabaco névoa vai caindo planando, e o céu névoa ao céu vai voando. Somos os primeiros, na colina da terra espírita, ou na colina da terra massa, a tempo do vento. Não está ninguém realmente mais... É muito mais... É... Apreensível e aprazível poeticamente, para nós. Não tem jeito. Não tem uma zona de... Mais é. De partilha, de não partilha de signos verbais, etc. O conjunto de signos não é o mesmo. Então, isso é complicado. Porque você vai ler... Já vem, de cá... Isso aqui já é uma transformação, tradução. Porque é... Uma não. É o resultado de várias... Níveis, etapas de tradução. Entre os quais a ortografização e o sucessivo ortografizações. De cá para lá, mas muitas, várias etapas de tradução e retradução e retradução, considerando cada vez certos que o interesse a cada aspecto. Então, vocês veem que é... Não é uma operação... Nada, nada trivial. Mas isso aí, só para dar um pouco do contexto, é o canto do espírito do Kuin Shansha, do Bavião, que vem do Kuin Naishavai, do Céu, do Último Patamar Celeste, que é o que vem dentro do Xerón Papá, do Mãeira, e canta. Isso. O que ele canta? Ele canta sobre ele. Sobre como é lá o lugar onde ele mora. Em primeiro lugar, sobre a maneira como eles mesmos, os espíritos, surgem. Os Yoronu, o Kuin Yonu, 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 eles surgem a partir das flores do tabaco que caem e sobem para o céu. Isso cria um fluxo incessante de surgimento dos Yoronu, que não acabam no mundo. Isso é o que a primeira estrofa diz. Surgimento. Nós surgimos assim. o segundo lugar, o segundo estrofe, como é lá onde a gente vive. Na colina da terra espírito, na colina da terra fumaça, há tempos vivemos. É lá onde a gente vive. Então, na verdade, é o quê? É uma pessoa que chegou, como se fosse um viajante. Onde ele veio, quem ele é. É isso. O protetor do pajé, tudo isso. Cada pajé tem um protetor, não sei qual dimensão que ele é. Aí ele vem e narra a sua história. para as pessoas que estão escutando. Não é para o pajé, porque o pajé não está para fora. Não é para o rádio, não é? É, mas tem isso que entra em transe também, cada um que vem, incorpora no pajé, conta as suas histórias e conta as suas histórias. Agora, você acha? É só uma coisinha. Aí é legal que dá para ver bem a história da pontuação, né? A pontuação a gente tem que totalmente dispensado. E ela deixa as imagens, a ausência da pontuação, faz com que as imagens possam se ajustar no interior da minha vida, de outra maneira. E aí, enfim. O hífen é para marcar, digamos assim, a justaposição de uma fórmula, que é uma fórmula corrente, essa árvore no que eu falei aqui, que aqui é a gasta árvore, mas lá em cima está a árvore, tem quase 150 mil discussões sobre essa árvore ou a árvore. Com a sequência da fórmula que a árvore se envolve, certo? Você acha que, então, você foi nos dando aqui, oralmente, vou dar um pequeno intervalo, oralmente, o guia de interpretação, o guia de entendimento, as metáforas, né? Você acha que, então, uma apresentação literária, escrita, numa publicação, deveria ter como uma nota, uma edição crítica, tipo, uma nota com a interpretação, exatamente como acontece com as edições críticas da ideia, da ideia, da uniceia, da ideia, da teogonia, do Shakespeare, não importa, porque a tradução que, simplesmente, tem como edição crítica, você tem uma explicação, digamos, um guia de entendimento do que isso quer dizer. Sim. Você vem sempre acompanhando... Sim, mas aí tem uma tensão complicada, né? Porque, por um lado, é assim, sim, que, por exemplo, enfim, os povos indígenas que são, não só, não só foram objetos de uma árvore, de um sujeito de um dos maiores, se não o maior genocídio, né, da história da humanidade física, como também continuam sendo objetos, sujeitos de um genocídio intelectual, conceitual gigantesco. Então, se eu pegasse isso aí e colocasse, é um canto maluco, desse jeito, jogasse lá, sei lá, na mitologia, sem nota, sem nada, isso ia dar margem para uma série de especulações, de clichês e chavões e projeções e distorções, não sei o quê, que um leitor não faria necessariamente com um texto grego ou latino, que tem dois mil anos de fortuna crítica e de advogados, né, para defender o texto, para dizer que a sua projeção está totalmente equivocada nessa leitura, etc. No canto, a indígena no Brasil ainda pode ser sujeito a distorções, transformar tudo em tradução, em literatura infantil juvenil, etc. Então, eu acho que esse tipo de aparato crítico é fundamental para você poder justamente apontar outras densidades que passam por uma informação e por uma explicação conceitual, de pesquisa, etc. Por outro lado, esse tipo de aparato crítico, ele pode obscurecer a sua fruição estética do texto, digamos assim, você pode ficar mais preocupado em entender do que em ler? Então, não enota não. Se você for pegar cada verso, vai e enota, você perde a sequência, perde tudo, né? É, mas como é... Mas é fundamental que a coisa esteja ali. A primeira leitura, depois que você lê, você descobre a coisa. Se eu não tivesse falado isso, porque a primeira estrofe é uma imagem sobre a formação dos Espíritos, e a segunda sobre o lugar onde eles vivem, vocês nunca iam saber isso. Ela ia saber, só ela ia saber. Os outros não iam saber. iam ficar especulando, inventando coisas, né? Um poeta diz, depois que eu crio o poema, você faz aquilo, você cria a imagem que você quiser. Agora, isso não é exatamente... Esse é o ponto. Não é exatamente um poema, esse é um outro problema super complexo, tal como o poema concebido na tradição ocidental, na qual você tem um criador que cria uma mensagem que se volta para si mesma, etc. Essa mensagem tem um referente claro, ela quer dizer isso, ponto. Quando o Mallarmé escreve um poema, o poema do Mallarmé não tem necessariamente um referente, ele tem uma ambivalência da referência, por isso que ele é um poema, tal como a gente entende. Então, você pode colocar quantas notas você quiser, mas você nunca vai capturar o sentido inteiro do poema, porque a ideia é que ele sempre extravase o seu próprio sentido. Aqui, a coisa tem um sentido determinado, que é esse e esse, certo? É isso que o locutor quer dizer isso, ele não aquilo, ele não quer dizer outra coisa, certo? Ele não quer dizer que tem só uma flor de tabaco que vai caindo e planando, isso é muito bonito, então isso é uma descrição de uma paisagem naturalista, porque os índios gostam muito da natureza, escrevem muito bem a natureza, olha que bonito. não é isso, não é isso, certo? E esse é um grande, um dos erros que você encontra, por exemplo, nas antologias de reinvenção, de transcrição, de pós-tradução, de poemas de artes verbais indígenas, que as pessoas acham que elas podem pegar aquilo e fazer o que elas quiserem. Essa aqui é uma operação interessante, porque está pegando por aí. Está pegando por aí, entendeu? E pronto, por quê? Porque é índio, então tudo bem, índio pode fazer o que a gente quer mesmo, não é muito elaborado, não é muito complexo, entendeu? Agora vai fazer a mesma coisa com o Heráclito, com, sei lá, com os nossos grandes, antigos. Com os nossos antepassados, entendeu? Você vai ter, você vai apanhar. Eu só queria falar uma coisa que eu esqueci, entre outras várias que eu certamente esqueci, mas ela perguntou sobre Onisca, que é esse termo que dá nome ao livro. que eu acabei de publicar na minha tese de doutorado. Essa é uma noção outra, várias outras noções complexas, que eu tenho, esse livro é justamente uma tentativa de traduzir, de entender o que é isso. Onisca, que é algo que você pode traduzir por tristeza, nostalgia, melancolia, mais ou menos por aí. O problema é que essa noção de tristeza, nostalgia e melancolia ali funciona de outra maneira que para a gente, né? Então, esse canto aí, o qual esse espírito vem e fala, como ele surgiu e como é lá onde ele mora, foi dito a ser Onisca, por uma senhora que escutava o canto, que estava ali. Ela falou, esse canto é Onisca. Onisca, por que ele é Onisca? Porque ele é um, ele diz respeito, ele é uma voz de uma pessoa, é um relato de uma pessoa que mora em outro lugar, que eu não vi, mas que eu escuto, que eu não vejo, mas que eu escuto. E isso causa um efeito de nostalgia em mim, que é, ao mesmo tempo, um critério de avaliação, de apreciação estética da qualidade do canto, certo? E, enfim, só para responder um pouco a pergunta que ela tinha dito. Então, Onisca é algo, não é só uma nostalgia e uma monopolia triste, mas ela também se relaciona à própria apreciação da qualidade poética, das poéticas maniúdas, nas quais você faz isso, entre outras coisas. Você escuta e articula vozes e relatos e palavras de outras, de pessoas que vieram de outros lugares, que são invisíveis ou inacessíveis à experiência ordinária, e só se tornam acessíveis através da mediação dos grumanianos, dos pagés. Então, essa qualidade, quase como se fosse uma qualidade lírica, onisca, essa nostalgia, essa melancolia, tem a ver com as distâncias, os trajetos que são recolhidos por entidades, por agências, não só de uma cartografia mítica, mas também de uma mária fluvial, etc. Eu, por exemplo, sempre era onisca. Eles falam, você é onisca, porque eu estou longe da minha casa, não estou com os meus parentes, estou aqui sozinho, não tenho minha esposa, meus filhos, meus pais, etc. Uma pessoa desdarrada, distante, seus parentes é onisca. A ver foto de pessoa que está distante é onisca e daí por diante. É isso, saudade, melancolia, tristeza. Então, quer dizer, o trabalho de tradução não é só o trabalho de tradução do texto. Isso é uma coisa importante. Ele é um trabalho de tradução etnográfica como um todo. Não como um todo, mas esses fragmentos possíveis, esses pedaços de etnografia que a gente pega ao longo de uma convivência com o povo. Então, é impossível chegar lá, é possível, mas é parcial, chegar lá e fazer uma tradução de um texto como esse, pura, sem uma imersão etnográfica, sem uma extensão daquilo que está na linguagem e em um exemplar específico da linguagem, para outros aspectos do pensamento maluco que são relacionados, que determinam o sentido disso. O meu trabalho foi um trabalho simultaneamente de tradução, de estudo das artes verbais e de etnografia. As duas coisas aconteceram juntas. Foi um trabalho de tradução dentro do trabalho etnográfico, a partir e com o trabalho etnográfico. Um caso das fórmulas poéticas, é interessante, que tem um discurso de fórmula, porque trouxe aqui alguns exemplos. um repertório gigantesco, um repertório virtual, com isso eu quero dizer que ele não tem contorno definido, que ele está suspenso em alguma região do pensamento, a partir da qual um determinado cantador pode atualizar uma realização específica de um cantador e modificar a armadura geral dessas fórmulas para cada realização, para cada canto. Então é impossível fazer uma vantagem de todas as fórmulas da tradução moral maluco. Elas têm uma estrutura fixa, que é essa, ABC, que está aí, que eu já vou explicar qual é. Mas, a partir dessa estrutura, o cantador pode trocar os elementos no eixo sintagmático, paradigmático, pode trocar, substituir, e também pode conectar, pode concatenar séries. Mas, sobretudo, substituir através dessas linhas verticais. Então, é simplesmente um pedaço, há uma sequência de fórmulas que se refere à maneira como a suculisa, um tipo de suculismo, foram feitas nos tempos primeiros pelos espíritos demiúrbicos. Como elas foram feitas? Foram feitas de pedaços de ayahuasca. Qual ayahuasca? As várias ayahuascas que dizem respeito às várias, isso que eu chamo de classificadores, essas variações possíveis do pós-num na lua. Tem o ayahuasca-sol, ayahuasca-zulão, ayahuasca-fria, ayahuasca-morte. Ayahuasca-arara, ayahuasca... Adoro. Adoro. Super complexa. Eu ainda estou tentando entender como isso funciona. Isso tem a ver, entre outras coisas, com a disposição geográfica dos segmentos, Amarudo, Cananalvo, 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 Varinalvo, um de um espaço, de uma cartografia, que corresponde também ao modo de surgimento deles no ENIA, no começo. E, a partir disso, cada um desses segmentos, tudo que está associado a esses segmentos, recebe o... esse variador, o classificador, a sua esquerda. Varichane, Maxi, Goi, Canaral, que está na coluna A e na coluna D. Depois, de um certo momento, isso deixa de ser uma coisa, só uma extensão de um modelo sociológico para se transformar num modo de variação cosmológico, que não depende só dos subgrupos dos segmentos marubos existentes. Não existe, por exemplo, o Matsi e Naalvo, o grupo marubo, o Matsi-Vakan Naalvo. Não existe isso. Matsi já vira uma coisa que é só jeito de Canchinchou falar mesmo, que é Canchinchou usar. Voinaovo até existe, eu sou todo mundo aqui, é Voinaovo, é Maio Voinaovo. o povo que viveu nessa Voinae Chavaia, que é essa morada no lugar da Terra-Morte, não é dos mortos, é um lugar que é ruim, desolador, cheio de doença, de violência, etc. Mas o que é importante é que... Nós vivemos na Terra-Morte. Pode dizer. Nós estamos na Terra-Morte. Nós estamos. Então, o importante é que, por exemplo, essa sequência de fórmulas, esse paradigma aí, que é usado só para o Canchinchou pensar a maneira como o Matsi-Vakan Naalvo foi feita. é partir daí construir um canto do chão gigantesco, enorme, enorme, pode durar noites e noites a fio, envolvendo um monte de pajés para tentar resolver esse problema aí, para o ataque de superioria dos piores, não o ataque físico do superior, o ataque do duplo da superioria, o avancado da superioria. Puxa, gente, tá? Imagina. Me disse uma coisa. Bota ali, por exemplo. Isso é interessante. Eu vou... Ah, tá. Tudo bem. O feito de, que é o detalhe importante aqui. Então. Esse feito de, feito a z, esse chão aqui. O que é que faz o paxão aqui? Esse é o pedaço, né? Então, aqui já suspeitamos que o paxão que é uma estrutura interna, né? Exato. É, tem alguma estrutura interna ali. Tá muito grande. Ah, só um quilo. São três. Três morfemas. Três morfemas, certo. Que, a princípio, eu não... Eu, por exemplo, como isso já faz parte de um sistema formulário, que já tem modificações específicas para o seu uso do encadeamento no fluxo do canto, entende? E como isso muitas vezes está próximo da tal da essantraça entre o Kivano, da língua dos antemassados, eu tenho um certo medo de segmentar, certo? Entende? Dizer, é isso, é isso, é isso, é esse morfema e tal. Então, aqui você tentou uma... Digamos que... Eu não escrevi isso, por exemplo, na minha tese, certo? Eu fico justamente por causa disso, porque eu falo, olha, isso aqui é uma fórmula poética, entende? Pode se aproximar disso, mas eu não quero me arriscar a segmentar tal como a gente vai ver que eu consigo fazer com mais segurança embaixo do Oni, né? O Oni, vai ver? O Oni, vai ver? O Oni e o Oni, tem que paixão. Eu percebi muito bem que é o Oni e o Oni, tem que ter que paixão aqui, o Oni e o Oni e o Oni, tem que ter que paixão aqui, mas o Oni e o Oni e o Oni, tem que ter que paixão aqui, de Mátic, né, do paradigma. Bom, isso aqui, esse finalzinho todo aqui, quer dizer que o Varyone Peku foi utilizado para fazer tal coisa pelos espíritos. Foi utilizado por alguém para fazer tal coisa, certo? O Varyone Peku, paixão, foi utilizado por alguém para fazer tal coisa. Então, o que é simplesmente um Oni? Complexo, Varyone Peku, Varyone Peku, pedaço de Aéu Ascã de Sol, ou Varyone, recebe essa informação gramatical no final, paixão. Foi feito dele, utilizado para... Se você diria que é isso, o morfema necical, esses são morfemas gramaticais? É. E aqui, embaixo, a gente tem uma outra sequência de formas que servem para fazer coisas dos brancos, por exemplo, relógicos, é lógico. Essa, lá em cima está dizendo, diz aqui, a cobra foi feita de pedaço da... da Aéu Ascã de Sol. E foi feito de... De... Por... Entendeu? Entendeu? Aqui, por exemplo, isso tem quase a forma abreviária, né? Só nesse símbolo de Amor, não é? De Carrochão, que você tem a versão no novo. O que é importante é, por exemplo, alguém pode chegar e falar, como você fala relógio? E pode chegar com isso? Como você fala relógio em um lado? Vale e um in. Vale, que já é uma metáfora. Vale e sol. Um in é ver. É um nominalizador, instrumentalizador. Uma coisa de ver. Uma coisa para ver o sol. Vale e um in. Isso é um relógio. Mas em Jujung Tchô, os pagés não falam assim, tipo, chikamangara. Não é? Porque isso aqui, o relógio seria o termo... Não, isso é o termo da língua comum. Tá, que é um... Já era uma metáfora morta. Um derivado, né? Metáfora lexicalizada. Morta, não sei lá. Depois você tem o quê? A maneira como os jujung Tchô se referem ao relógio, através de uma metáfora. Chikamanguero, olho de onça, fogo. Você tem também, além do chikamanguero, você tem o shiki no final. Certo? Além de ser algo que parece com o olho de onça, é algo que pode ser shiki, feito de olhos de onça. Foi feito talvez por quê? Pelos jujung Tchô, quando eles pensam o canto, ou por algum espírito que fez, por exemplo, os corpos da sucuri. E aí, a coisa começou a ficar complicada, porque o que eu precisava para traduzir? Eu precisava entender as metáforas, senão eu traduzia tudo errado, né? Daquele jeito que a gente viu, por exemplo, no caso do caminho dos porcos, que é identificado a uma rama de batata lá, aproximada. Para tentar entender metáfora, eu comecei a tentar explicar para eles, tentar traduzir em marubo metáfora. Palavras que ele conceita. Sim. E aí, depois de um tempo, Noras, eu e eles, percebemos que aqui talvez tivesse algo possível. Porque, enfim, tudo isso, quando se fala de kakamanguero, não é olho de onça-fogo. Não é esse o objetivo. O objetivo é relógio. Infelizmente é relógio, não é olho de onça-fogo. É olho de onça-fogo e metáfora. Se você não sabe, escutou isso, vai achar que aquele canto fala sobre olhos de onça. Não fala sobre olhos de onça, fala sobre relógio. Mais do que isso, essa tikamanguero, olho de onça, é também algo que serve como espécie de matéria, ou de ferramenta, ou de instrumento, ou de palavra, ou de sra. Então, para fazer efetivamente um relógio, por exemplo, sei lá, eventualmente, fazer um canto curar um problema, se o relógio entrar dentro da pele da pessoa, estiver machucando ela aqui, o pulso que você usa dentro do relógio. O duplo do relógio entra aqui, entendeu? Aí você tem que fazer um canto no qual você vai traçar a origem do relógio, a maneira como ele foi feito, recapitular tudo para poder controlar e expulsar o new shape. Como é que a gente traduz metáfora? Eles falaram, metáfora, é, eu tive exatamente a frase que eu falei. Aula não choviar, aula não choviar. Aula não choviar, aula não choviar. Mais prazer. Aula não choviar, aula não choviar, nome para fazer uma coisa surgir. Aula não choviar, não choviar. Ou seja, esse é o nome de uma coisa que é feita para fazer com que alguém vai ter uma coisa. alguma coisa surja, amandalu, anon, para choviar, para surgir, para fazer, para construir. Então, essa foi uma tradução possível de metáfora, uma noção, um conceito de metáfora em Maru. Além de você poder chamar a relógia de ticamandu, de ouro de onça, você pode também, ou melhor, ao chamar assim, você faz com que efetivamente aquela coisa surja, com que você consiga ter um controle verbo-agentivo sobre aquela coisa. Isso você precisa fazer através do que a gente chama de metáfora. Esse é um ponto espinhoso, mas ele é importante porque ele mostra, entre outras coisas, que com a diferença entre o possível entre as duas noções de metáfora que estão no jogo aqui, uma noção de metáfora no nosso literário, na qual a metáfora, com todas as, isso que eu estou dizendo poderia ser objeto de crítica, mas, enfim, a metáfora não necessariamente serve para alguma coisa, e uma outra noção de metáfora na qual ela tem que ser usada dessa maneira, porque é só assim que ela serve. E está atrelada também a esse sistema formulário com o qual os Kanchi Chiu recapitulam a maneira como tudo que existiu nesse mundo foi feito, através de pedaços de bicho, pedaços de setembro, pedaços de um, etc. Então, essas fórmulas poéticas, elas transitam entre aquilo que a gente poderia chamar de gênero, que não funciona muito bem aqui. Você tem uma fórmula poética, um conjunto, um bloco de fórmulas que pode ser narrado para descrever a maneira como as sucuris surgiram, acho que isso era um pacabana, algum, não sei, que narra a formação das coisas do rio, o canal Marimar e Joana, que chama o canal Marimar e Joana. Depois, você pode pegar esse mesmo conjunto de fórmulas que está em uma narrativa no qual se explica como as sucuris foram formadas e tal, e usar esse bloco de fórmulas para uma ação sobre as sucuris que agora estão ameaçando uma pessoa x ou y. Então, esse repertório virtual de fórmulas transita, ou passa, ou é transportado de um modo de uso das artes verbais para outro. Então, existe um acervo de fórmulas, sejam eles de natureza metafórica ou não. Existe um acervo. As narrativas também, as narrativas do curo, elas usam, quer dizer, o narrador pesca, pesca no lado das fórmulas, na lagoa das fórmulas as que ele vai usar para construir a sua narrativa. A arte do narrador é o uso das fórmulas, not least, usando o atalho, o uso das fórmulas, o seu encadeamento domingo. O que eu tentei fazer, de alguma maneira, que é, na verdade, a operação mais arriscada, também a mais gostosa do trabalho, foi tentar recriar algo dessa cadência formular ou formularia em português. Como se eu começasse a internalizar em mim uma mesma música do ritmo, como essas fórmulas são contadas em Marugo, para o português. Tem de tentativa de criar um correlato rítmico e imagético das fórmulas em português. Aí tem um exemplo disso, no qual ele está pegando as fórmulas, narrando, mais ou menos, contando, explicando para mim, mais ou menos, como funcionam as fórmulas, e depois ele vai encadear essas fórmulas num canto, o xerô. Então, esse aqui é uma conversa metalinguística. É. É isso? Metaontológica. Metalinguístico-ontológico. Tá. Ou seja, aí ele fala, a árvore, né, os que são ditos feitos de tronco de árvore são seus corpos. Tamatama, Tricupachon e Kivoro. Tamatama, Tricupachon e Kivoro. É a mesma fórmula daquela sequência Tamatama, Tricupachon, né, que a gente tinha visto antes, né. São seus corpos desmaiodas. Mas aquelas sucuris que se abrigam nas raízes da Samaúma, elas desse tamanho são feitas de tronco de açaí. Na panantama, Tricupachon e Kivoro, né, são as que são feitas de tronco de açaí. Outras são feitas de tronco de árvore, Tricupachon, as que são grandes, outras de tronco de aréauaça, como a gente viu, né. Aí vai. Feitas de tronco de açaí, feitas de tronco de matapaço, que é uma outra planta. Essas são as médias, as sucuris do tamanho médio. É sempre, ó, mas as menores são assim, são ditas serem feitas de caule de lírio, Chomba-Tricupachon e Kivoro, é de cima ali. O que é tronco? Hã? Que é tronco? A palavra tronco? É, Tricupachon. Tronco é, não é um tronco, na verdade, é isso que ela falou, um pedaço, uma parte. É o Tricupachon que ele está mostrando. Pode ter um Tricupachon de perna, de braço. Lá também em Yorah pode ser usado para tronco de árvores? Pode. Yorahil e as árvores duras, não é? Tipo, tipo o Pau-Ferro, essas árvores de madeira duras. Essas são as maiores de todas, essas são as que ficam nas redes. Estão no aluno, estou falando primeiro dessas para você. O modo como são feitas, eu estou mesmo te contando. Onde chove, a pique. Calma, calma. Está vendo? O modo como são feitas. Será que é a via onde? Primeiro, ali, ó. Aí, essa linha é onde está o mouse. Então, você primeiro pode descrever de maneira como o X, a coisa determinada é feita, depois, a maneira como o seu corpo é feito. Mas se quisermos fazer o corpo, fazer, quer dizer, pensar o corpo, o ensinamento das suas palavras, será assim. Como é a sua formação, qual é o seu nome, em seguida, depois a sua formação, o seu nome. Em liso feito, eu te digo com os pais para curar, com os pais para curar os males por é causados. Tá? Baixa aí. As que se diz feitas de tronco de árvore são assim. Aí vai para o canto. Aí vai para o canto. Entendeu? Então, é... Através de feitas, sequências de tronco de árvore, dessa forma, ele dá um canto inteiro. Está falando da sucuri, né? De dois mil versos, só para... É sucuri do tamanho... do... Ah, sei lá... M. Aí vai. Opa, desculpa. Vai embora. Esse é o primeiro. Aí mostra para o museu. Enfim, a gente tem... Aí canta. Vai, vai tranquilo. Aí vai embora. Aí vai... Quero saber qual era o alimento deles, disse você. Eu te contei. Eu não tinha perguntado isso, mas ele disse que eu perguntei. As sucuris pequenas são feitas de calo de milho, calo de tabaco, essas são as pequenas e várias. Assim são feitas, essas são as palavras para as suas formações. Mas há outras, há outras. As sucuris madras, as cordas d'água, chamadas cordas d'água, são gigantes. Um minuto, como? Corda d'água. Vão daqui até aquela casa, não são pequenas, são gigantes, etc. Então, aí embaixo. Essas são ditas. Pedaço de ciclo a morte, pedaço de ciclo a magro. Vai virar um nome, ditas, que é algo como uma imagem metafórica, mas que ao mesmo tempo designa o processo de surgimento dessas entidades visadas em Nilotemper, nos tempos primeiros. Portanto, a metáfora, a não choviar. Alguma coisa que serve para fazer, para construir. Então, diz as feitas de pedaço de ciclo magro, essas primeiras. Essas são feitas de pedaço de ayahuasca a morte, feitas de pedaço de ayahuasca a magro. Uma graça, sim, tudo está dentro de uma substituição do eixo paradigmático. Feitas de pedaço de ciclo, feitas de pedaço de ayahuasca, magro, morte, vai trocando a vaga. Enfim, aqui é o último, poderia ser o primeiro exemplo que eu trouxe, que é a da etapa anterior, a tradução, segmentação, etc, etc. Etapa anterior, a etapa anterior, para chegar naquelas duas colunas. Você vê que aqui, essa resolução gráfica não funcionaria, porque isso é a tradução de uma narrativa, não de um campo, um depoimento, uma narrativa. Eu não vou me deter aqui na tradução de cada coisa, poderia gerar discussões grandes, infundável, aqui ele está falando, está contando sobre a Voimaia, que é essa mulher que foi espancada pelo marido, eu vou pular isso, ficou com raiva, porque antigamente os mortos subiam direto para o Tamashava, para as árvores, para a copa das árvores, os espíritos. E aí ela achou injusto isso, porque lá é bom, é um lugar bom, então ela resolveu, pediu para os espíritos das árvores criarem o caminho dos mortos, o Uiwai, para que as pessoas que não são boas pudessem ter uma prova depois da morte, já não ir direto para o lugar bom, e atravessar esse caminho, que é o caminho que está na capa aqui, esse caminho. E quem conseguir passa, justamente passa aqui, passa a quem sabe falar, quem não sabe falar, não passa. E aí ele vai marrando, percebam que a narração já aos poucos se transforma também em uma arte verbal, também tem paralelismo, aqui a templos e a pela morte chamando, assim mesmo chamando, ela ia sozinha quando eu canto ou falando. Já começam as minhas... As minhas... Inikivana aí, está vendo? Esse aqui, né? Mas eu acho que mesmo chamando, você sabe aquela mesma... Não, vem a questão, você traduz muito usando o gerúdio, né? É, porque em português eu estou começando a cansar e acho feio. Também acho, eu devo começar. Devo. mas acho que ele vai me dizer que ainda estou Pode ser Mas bordas abertas Pode ser também Início Aberto Uma ação que não termina Essa é a ideia Essa é uma tradução Ela sozinha cantou falava Histografia Ela sozinha cantou falava Assim mesmo chamava Ela ia sozinha Cantou falava Ela sozinha cantou falava Mas por que não é assim mesmo chamando E não é assim mesmo chamava Assim mesmo chamava Assim mesmo chamava Também não tem Assim mesmo chamava Vejo quase que é isso Sim Mas por outro lado A narrativa Serve O sentido desse aspecto Para mostrar O que acontece ali Na hora em que a narrativa é feita Entende? Nosso uso do chamava Assim mesmo chamava Quanto eu falava Não tem tempo Remete a algo Atemporal Que aconteceu lá para trás Quando a reflexão verbal O tempo não está ainda Aqui não Aqui a técnica narrativa Marubo Não só Marubo Mas em outras É para presentificar uma ação Certo? Para fazer com que você Veja Aqui Aquilo que está sendo contado E não E que você Não Remeta Claro que você sabe Que aquilo aconteceu Que isso é um tempo Não tem tempo Não tem tempo Mas você Você vivifica Você dá vida Para aquilo Então É mais próximo Menos do falava Que eu Com o meu sentido Do português Entende? Aqui E vai Efeito Formal Formal Passado Passado Demota Eu chamava Angel Larva No meu sistema Aqui também Você tem aspecto De tempo Na flexão verbal Aquilo aconteceu Aquele tempo Aqui na verdade Aqui em cima Teria que ser Atento Porque tem que dizer Que pela morte Chamava Porque tem o Tem o que Aqui Né Que se ela Demosta É Eu sempre Fico assim Meio Meio Em dúvida Quando tem Uma glosa Puramente Temporal Quando tem A identificação De um Aflixo De uma Aflexão Verbal Puramente Temporal E vão trazer Uma glosa Que é Indica A tela Puramente Temporal Porque isso É meio estranho Para as línguas Anelínguas Tá entendendo? Pode ser Mas esse tipo De trabalho É um trabalho Que precisa ser Não Precisa ser Revisado Aprimorado Pelos Linguistas Panólogos Não é só Panólogos Em geral Nas línguas Anelínguas Que alguém Algum linguista Efetivo Trabalhasse Comigo De fato Para fazer A gramática Marul Enquanto eu Fazia isso Eu não tive Esse luxo Então Eu me virei E isso daí Está aí Para ser revisado Entende? Por exemplo A Eliane Camargo Chamou atenção Para isso O ti Vale o impi Vale só o inverti Esse ti É outro ti É um homófono É um homófono Mas tem um outro É uma função Dramatical Tem esse ti Que é o passado remoto E o outro Que é o nominalizador Verbalizador Desculpa Instrumental Não Verbalizador Não Verbalizador Verbalizador Não Verbalizador Verbalizador Não Verbalizador Não Verbalizador Não Eu estava tratando isso Como um nominalizador Só Aí ela falou Trata isso É melhor se você abreviar isso Como um nome Sei lá Um nominalizador Instrumental Porque além de criar um nome Ele cria um nome De algo que serve para Alguma coisa Para ter o sol É Sim Não tinha Não tinha Sabia intuitivamente Que isso funcionava assim Mas não tinha me ocorrido Essa solução Então isso aí Está aí para ser ajustado Corrigido e revisado Tem homofonia também De um pouco Mas dramaticais Tem 300 mil Super complicado Você não pode Colapsar também Dois homófobos Isso é com outros Instrumentalizadores Também dois homófobos Não necessariamente Homofonia Significa Uma relação semântica Absolutamente Uma coisa Não vem na outra Não há relação Homofonia Com sessão São duas formas Distintas Então olha aqui Eu olhando aqui Não A mesma forma Com sentidos Com sentidos Distintos A maioria das vezes Totalmente Sem relação Nenhuma Entre eles Acidentes Conéticos Conológicos Históricos Mas isso que eu já disse E repito É a maior É a fonte Mais frequente De equívocos No mau sentido Da palavra Da tradução Que leva a um equívocos De interpretação Achar que as formas Duas formas homófonas T Estão relacionadas Sematicamente Porque Absolutamente Não é Aqui tem um exemplo Por exemplo Aqui nesse Onde está o curso Hoje em dia Maravilha Esse ma pode ser um negativo Asca ma Não é verdade Ma Asca Assim É verdade Ma Não Não é Não é que é causativo entre outras várias monofomias em chipigu em outras línguas pandora sim não é coletivizador, por exemplo chipigu contigo não é não lembro exatamente o que é acho que é um residencial já que não funciona e ali por aí vai também não posso pegar e transportar as línguas pandora são muito sobretudo essas chipigu, cachinelá capaná, marubo são parecidas, muito parecidas não dá pra transportar os morfemas, essas glógenas de uma pra outra tranquilamente algumas coisas dava, outras não dava então esse é o segundo dilema pra quem não tem um linguista profissional trabalhando junto com você pra fazer a gramática enquanto você faz a etnografia e por aí vai só que eu acho fundamental ressaltar é esse um vício que a gente tem dos dois lados tanto nós quanto os pesquisadores indígenas que estão começando a se formar de achar que uma tradução fecha e acaba pronto e publica ponto final, acabou não mexe mais mas a tradução não acaba nunca em algum momento você dá um clique você fecha provisoriamente dentro daquela invenção, solução possível digamos assim e publica mas isso não quer dizer que ela não possa ser aprimorada revisada dentro de uma margem que já não é mas exatamente uma margem de às vezes sim de erro tal coisa sei lá aqui você traduziu sei lá náxia por banho mas náxia pode ser morder também não é? arono náxia cobra a náxia que eu sei que não é morder porque ela estava sentada tomando banho aí ó arono anum rakakwans náxia náxia aqui tem está vendo náxia e náxia é nada então está vendo esse tipo de detalhe poderia ter embaralhado a tradução inteira dessa linha náxia náxia morder primeiro banho depois morder esse tipo poderia ter errado aqui aí eu vou revisar e consertar isso vai ter um momento que você já sabe mais ou menos você consegue mais ou menos não você consegue efetivamente monitorar mobilizar o que é que está envolvido por exemplo nessa frase e a partir daí você faz ajustes intermináveis na frase entende? para deixar a coisa melhor ou pior mas não excluída gerúdia ou não sei lá coisas do tipo ou ajustar as glórias essas glórias não estão muito boas é, olha só deixa eu estar vendo eu quero dizer esse aqui é o agora só a tradução não pode tirar a ideia de que a gente precisa em algum momento fechar, publicar para gerar justamente discussão senão a coisa não acaba muito o trabalho do Cisse e continuar e continuar vendo termos intraduzíveis ter morfemas com ponto de interagação embaixo como glosa agora é interessante também só para lembrar para vocês que o que acontece foi o que acontece com a gente o que acontece vão ser são eles 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 Transcrição ortográfica, no caso, é o tipo de transcrição, não é a transcrição, quer dizer, é uma transcrição ortográfica, poderia ser uma transcrição fonética, poderia ser uma transcrição fonológica, mas é uma transcrição ortográfica. A segunda linha é uma divisão. Onde você vai? Diga aqui. A segunda é, representa o quê? O que é a segunda com relação à primeira? Qual é a relação da primeira alimentar com a segunda? Cada palavra é segmentada em seus morfemas constituídos, os elementos morfológicos constituem cada palavra. Então é um nível de segmentação morfológica. O que permite, na terceira linha, o que é a glosagem, morfema por morfema, que é uma tradução, que é uma tradução, que é um nível de tradução. Então cada morfema, seja ele lexical, como esse, seja ele gramatical, como esse, que são dois tipos de morfemas absolutamente distintos, um é lexical, outro é uma flexão, no caso do nome, é uma flexão nominal, onde tem uma glosa, muitas vezes os morfemas gramaticais têm umas glosas em letras maiúsculas, para dar aquele efeito de se seguir no morfema lexical, de um morfema gramatical, mas não sempre isso aqui, isso é uma abreviação. Então você tem que ter uma lista de abreviações para poder saber que cola significa o quê? Coletivo. Hã? Coletivo. Coletivo. É um tipo de plural, né? Se eu tivesse a diferença entre plural e coletivo, tudo bem. Tem plural. Então, na verdade, que a sistema ali, isso é que abreviações, é um tipo de cada cola coletivo. Mas é claro que para uma real compreensão deste morfema assim, glosado, você tem que ter um contexto da gramática como um tomo da língua, da morfologia e da sintaxe da língua como um tomo. O que é um coletivo? Qual é a relação entre coletivo e plural, se há esses dois morfemas distintos na língua, né? Quais são os traços que estão no jogo e que distinguem uma forma de coletivo de uma forma de plural? As coisas, por exemplo, Tayana, aqui está tendo Tayana, acho que... Onde é? Essa nasal aqui, Cayana, acho que é uma... Cayana? Tomado aí no rio, mas isso não faz sentido. A gente sabe que as línguas falam, você tem a nasalidade usada para vários casos. Um dos quais é negativo. Hã? É negativo, gentil, possessivo, não faz sentido. Então, sincretismo de caso, de uma única forma, que é a nasalidade. A nasalidade. O que é a nasalidade no caso? Como é que se realiza a nasalidade aqui? Nasalizando a vogal. Então, você tem uma vogal que se torna nasal e que está modificando um caso associado a um caso. Só que essa forma nasal, nas línguas de pano, pode ser associada a vários casos, não apenas um. Entendeu? Esse é um outro ponto. Mas é interessante. Você não pode corrigir aquilo que você transcreve, né? O cara falou assim, você, por exemplo, está me ajudando a traduzir, você fala, está confusa essa frase. Ele errou aqui. Eu vou fazer uma nota de rodapé, vou falar. Você vai, volta para a gravação, escuta exatamente o que o cara está falando, checa essa tradução, transcrição. Se é assim mesmo, você deixa assim, se é assim mesmo. Põe uma nota de rodapé e fala, né? A pessoa X no dia tal falou que, né? Para o meu controle, que seria melhor falar de tal jeito. Entendeu? Aí pronto. Mas, olha, mas não vamos esquecer o seguinte, porque não necessariamente um significado gramatical está associado a uma forma presa, pode estar associado a uma forma livre, completamente. Aí tem a análise linguística. Nesse caso, né? Que vai da folologia, a morfologia sintaxe, que vai te dar uma ideia.